Oh mano, bebeza aí? Deixa eu dar um tapinha no cigarro aí, meu. Ah, pode ser? Pode ser? Pode ser, claro. Oh, 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 oh. Calma aí, calma aí. Calma aí, oh, oh, calma aí. Sai, ai, 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 minha puta, pô. Calma aí, pô. Eu só pedi pra dar um tapinha. Opa, que, o, que, o, que, o. Bebeza aí, mano? Opa, deixa eu dar um tapa no cigarro aí. Pode dar um tapa aí? Pode ser? Pode ser? Opa, mano, o que que é? Ô, meu cigarro, mano. Para aí, o que que eu pedi? Não, para um pouquinho, para um pouquinho. O que que eu pedi? Você pediu que eu ia fumar, mano? Não, mas o que que eu falei? Você falou que ia dar um tapa. E dei um tapa, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá bom? Desculpa, desculpa. Pronto, desculpa. Pronto, desculpa. Que isso? Ah, embora seu corno, vai embora, vai. É, pô, mano. Beleza aí? Beleza. Posso dar um tapa aí no cigarro? Opa. Dá licença aí? Pode, pode mesmo? Pode, pode. Tá bom, tá bom, desculpa, desculpa. Tá bom. Não, falou maluco. Ah, você é folgado, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Bota aqui, seu ser homem. Bota aqui, seu ser homem.